E já tá. Pô, minha gente, vamos abrir aqui uma bebê reborde. Eu comprei pra Talane, minha filha. Tô muito feliz que ela chegou. Ela parece um campo de verdade. Cês vão ver. É, vamos abrir, vamos abrir. É uma surpresa, deixa o like. Esse é o primeiro vídeo de novo. Olha, Talane, minha linda. Olha, Talane, olha essa. Maravilhosa. O revisto dela, acessível no mantimento, olha. Maravilhosa. Bebe. Que chique. Eu não vou pegar ela, não. Toma, Talane. Ela não machina. Ela não machina, não só saiu. Olha ela. Olha ela, gente. A porquinha de... É boa. Olha, a mãozinha dela que mais bonita. Senta aqui, Talane. Deixa eu botar ela no colo. Olha, Talane. Eu tenho medo dela. Tem medo, menina? Ela é bica. Olha. Ela tem medo. E como é que tu vai brincar? Eu vou brincar só por aqui. Olha a porquinha dela, olha. Cabelo dela que mais linda. Olha essa dor. Ela é bebê, menina, olha. Segura, olha. Segura ela. É idêntico, olha. É uma bebezinha. Eu tô vendo ela. Se senta aqui pra botar ela no teu colo. Chega. Segura ela. Como é que tu? Vai, eu fico aí. Faz medo não, menina. Agora olha os acessórios dela. Não, eu quero usar só o dela. Mostra os acessórios. Vai, Galane. Tô linda. Se senta aí, Talane. Vamos botar ela no colo. Ela mexe. Mexe não, moleque. Olha aqui. Os olhos dela. Vê desse tamanho, com medo de uma boneca. Se senta aqui. Não, ela deixou assim. Quero ver as coisas dela. Olha os acessórios que veio. O Gabriela. Olha. E como o nome dela? Eita. É Gabriela. Olha, veio mamadeira. O Gabriela. Uma madeirinha tava, não é? Olha a fraldinha tava, não é? A fralda. A fralda. A toquinha. A toquinha. Olha a zebrinha. A zebrinha. O sapatinho, ó. Pra calçar nela. O sapatinho. E a chupeta, ó. Deixa eu botar a chupeta nela. E a chupeta aí, que nem um pedaço. É porque é pra caber na boca dela, né? É, olha. É de ima, olha. Eu amei assim. Chico, olha. Chico, bota ela no colo. Não faz medo, não. Bota ela no colo. É uma boneca normal. Eu quero abrir. Chico, sente. Olha a boneca, moleque. Segura a boneca. Não faz medo, não. Segure. Ah, sim. Tá feliz? Peça pro povo se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Olha pra cá, moleque. Pra frente. Se inscreve no canal e atica o sininho. Machuja pequena, velho. Tchau. 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 O que é isso?